Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar a segunda parte daquele vídeo da guirlanda que eu postei. Então nesse vídeo nós vamos aprender a fazer os enfeites da guirlanda. Gente, essa guirlanda ficou muito fofa. Se nos vídeos vocês já estão achando bonito, vocês imaginam pessoalmente. Ela ficou enorme, ficou muito linda. Vocês imaginam que coisa mais gostosa quando alguém vai visitar a gente lá na maternidade e quando olha pra porta, olha quem tá lá, o nomezinho do seu bebê, né? Então já é uma coisa muito gostosa de se ver. A gente mostra o carinho que a gente tem. Então fica muito fofo. E depois vocês podem colocar na porta do quarto do bebê e também, ou também, no berço. O bebê adora ficar olhando pra esses bichinhos. Então, quem tá chegando aqui no canal, meu nome é Joyce Tomasi. Aqui no canal nós temos corte, costura e artesanato e outras coisas. Então já vai aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. E também, gente, curtam o vídeo e compartilhem. E é isso, vamos lá assistir então? Então, gente, pra começar eu vou pegar os moldes e vou riscar no feltro. Do lado avesso do feltro, dobrado no meio. Esses moldes eu consegui na internet. Eu peguei lá um molde de galho, porque eu peguei inspiração numa guirlanda que a moça que queria, o modelo, me mandou. E aí eu busquei os moldes na internet. Tá, gente? Todos os moldes que eu tenho eu peguei na internet. Então, a gente risca. Essa caneta aqui que eu tô usando é uma caneta que apaga quando passa o ferro, pra não ficar marca. Depois que você riscar, você corta tudo, costura e enche. Se alguém tiver dúvida, eu tenho aquele vídeo dos animaizinhos, da grana dos animaizinhos, que eu ensino como encher tudinho. Aqui, eu vou mostrar a parte da bonequinha. Então, esse cabelinho, como é que eu fiz? Eu peguei um círculo e eu comecei a recortar assim, ó. Até o meio. Não peguei molde não, tá, gente? Eu só fiz assim pra ele ficar meio encaracolado. Porque a bonequinha era meio com o cabelo encaracolado, então, não quis fugir da inspiração. E aí, vocês vão colar na parte de trás, depois colocar essa outra partezinha pra esconder o que você colocou ali. Tá vendo como é que vai ficar? O cabelinho vai ficar por dentro. Senão, ficaria muito esquisito. Então, agora eu pego a cola quente e já começo a colar o cabelo na parte de trás da cabeça da boneca. Esse molde da boneca eu também peguei na internet, tá? E aquela fotinho que vocês estão vendo é a inspiração que eu usei pra fazer essa guirlanda pra Catarina. Aí, depois, ó, só cola a parte de trás no meio, porque ao redor você vai ter que casear. Eu ensino melhor o caseado também nessa outra guirlanda que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, que é a guirlanda dos animaizinhos, tá bom? Ó, daí eu vou casear com a linha marrom só na parte do cabelo. Depois que eu caseei, tá vendo como é que ficou? Vai ficar um buraco aqui. Aí eu vou casear agora a parte de baixo do rostinho, pra mim poder encher a cabecinha da boneca. Então, eu pego uma linha de caseado, gente, e uso só um fio, tá? Só uma linha, pra não ficar grosso o caseado, ó. E vou caseando. Eu não mostrei mais lento, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Eu já dividi em dois e mesmo assim ele já ficou grande. Por isso que eu coloquei mais rápido, tá, gente? E aí, ó, agora é só encher. Com a ajuda de lápis. Às vezes eu uso o pincel, o dedo mesmo. E fechar a cabecinha, terminando o caseado. Às vezes, se vocês encontrarem na internet alguma coisa que vocês querem fazer, vocês também podem ampliar no monitor e copiar o molde. na folha de papel. Também dá pra fazer isso. Até agora, eu vou colocar os olhinhos. Os olhinhos da boneca são duas pérolazinhas pretas. Então, eu vou colocar lá por trás, embaixo do cabelo. Daí, eu passo aqui por dentro e passo por dentro da bolinha. E lá por trás, ó. E afundo um pouquinho pra ficar a marquinha do olho. Já faço os dois da mesma maneira. Olha só como é que ficou. A boquinha, gente, já tinha caseado. E eu mostro nos outros vídeos. Aqui, eu vou pegar uma tira de 29 cm por 5. E vou dobrar assim, ó. E passar uma costura depois pra ser a sainha dela. Ainda vou passar pra vincar ali. E nas alças, eu vou colocar de 6 cm por 3. Aí, eu passo, gente, pra ficar bem vincado. Ó, as alças da jardineira dela. E também a sainha. As alças, ó, a sainha, eu vou passar a costura. Mas as alças, eu vou colar com cola quente pra ser mais rápido. Porque na sainha, eu vou colocar um bordadinho. Vocês vão ver mais pra frente. Pra ficar bem bonitinha. Ó. Então, aqui, ó. Eu vou colar, ó. Em vez de passar a costura, que eu acho que vai ficar muito grosseiro, eu vou colar. Aí, vai ficar direitinho. E agora, na sainha, olha só, eu passei a costura e coloquei esse bordadinho. e ali, eu alinhavei pra poder franzir a sainha. E agora, eu só vou puxando pra poder franzir. Ficar bem bonitinha. Aí, vocês vão arrumando, gente. Usando a criatividade de vocês, que vai dar tudo certo. Só não deixem de fazer o que vocês querem fazer. Olha, aqui, eu vou passar cola e grudar desde o ombro pra frente. Não filmei direito essa parte, mas, gente, é só passar cola aqui no ombrinho e na parte de baixo pra ficar alcinha, tá? A saia, ó, você puxa aqui, arruma e aí, amarra atrás. Tá? Arruma direitinho. Amarra aqui atrás o restante do fio pra ficar firme na cintura dela. e corta. Pra ficar mais firme, a gente vai passar cola debaixo da saia dela, perto da cintura, pra não cair. De jeito nenhum essa sainha. Ó. Levanta ali, ó, e passa um pouquinho de cola tanto na frente como atrás. só pra ela ficar bem firme. Pra finalizar a bonequinha, eu vou colocar dois botãozinhos na jardineira. Dois mini botões. Eu tenho essa caixinha aqui que eu tenho várias coisas, gente. Vários botões de artesanato. Daí, eu passo só uma pontinha de cola e coloco. Olha como dá um charme. Fica lindo, né? Agora eu comprei esses lacinhos pra outra coisa, mas aí eu vou usar pra bonequinha. Já vieram prontos, né? E tinha um outro botão dentro que era tipo um botãozinho de madeira. Daí, agora eu vou usar esse outro botão que é parecido com o da jardineira dela e vou colar pra finalizar a bonequinha. Olha que fofo! Aqui eu vou ensinar vocês a fazer essa florzinha. Olha, eu tenho certeza que vocês já viram esse molde na internet. Então, vocês só vão pegar e passar cola e enrolar ele. Que é aquelas de rosinha, tá? Ó. Também peguei esse molde na internet. Acho que vocês podem procurar como rosinha de feltro pra molde de rosinha para feltro que vocês vão achar. Olha que fofo! Aí termina, finaliza, passa bastante cola ali embaixo. Eu fiz várias rosinhas, tá, gente? Aqui, ó, eu enchi normal, caseei o olhinho e nessa parte da asinha, o que que eu fiz? Eu peguei um termocolante e colei no feltro, ó. O feltro atrás e o termocolante com tecido na frente. Aí caseei e colei um botãozinho de pérola. Agora que eu enchi tudo, todos os moldes de nomezinho também, que vocês podem achar na internet, eu vou começar a posicionar os moldes, os... tudo na guirlanda já. Aí eu começo colocando as flores. Já arrumo o nomezinho aqui pra ver se vai dar certo o tamanho, como é que eu vou organizar eles. pra isso, gente, eu coloco um alfinete, tá? Em cada letrinha pra poder ficar mais fixo e não ficar caindo. Pra eu poder levantar também e enxergar se ficou direitinho ou não, se eu tenho que levantar uma letra ou abaixar. Tá tudo organizado. Então, eu coloco o alfinete em tudo, aí olho, reposiciono se tiver errado. Fica a dica pra vocês. Essa parte da arvorezinha ela tá presa no alfinete, depois eu vou colar ainda. Depois que eu achei tudo, como é que ficou a posição, eu vou começar a colar. Passar cola no... nas letras. Vou tirando o alfinete e colando. Olha, se vocês fizerem tudo com carinho, sempre fica lindo. Quando a gente coloca amor no artesanato, não tem como dar errado. É ter amor e capricho que vai dar tudo certo. depois que eu colei tudo, eu vou dar uma olhadinha aqui sobre umas florzinhas. Tive a ideia de colocar essas florzinhas com a pérola colada pra dar um... 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 um quesinho a mais na guirlanda. Vai ficar delicado no nome dela. Tudo são detalhes, gente. Agora que eu terminei quase de colar aqui, eu vou colar o galho que eu falei pra vocês, lembra que não tava? Então eu vou posicionar a boneca pra ver se tá certo a posição do galho e aí eu vou colar o galho aí embaixo. É bom vocês fazerem isso que daí vocês já sabem como vai ficar, olha só que legal. E agora eu colo a bonequinha, passo cola embaixo da sainha e grudo ali pra ela ficar. Aí gente, vamos preenchendo. Colocando tudo no lugar, ajeitando o cabelinho. Colocando as florzinhas. Eu gosto muito de artesanato e eu sinto prazer depois que eu termino de fazer os meus artesanatos e ficar olhando o que eu fiz. Não sei se vocês são assim também, mas eu adoro admirar as coisas que eu faço assim, depois que eu termino. Acho que a gente tem que ser fã da gente, então gente, vamos lá, vamos ser nossas fãs e vamos ser otimistas e fazer os nossos trabalhos com muito amor que vai dar tudo certo. E fica muito fofo. Quem não ia gostar de ter uma guirlanda dessa na porta da maternidade, né? E depois no quartinho do bebê. Aí pra finalizar eu vou colocar os passarinhos, tá? Na parte de cima. E pronto. Olha que fofinha. Olha que linda que ficou, gente. Não tá um arraso? Eu amei. Amei o resultado. Ficou muito fofa. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, curtir. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto